Salve galera, a Fiori Bacinaria e dessa vez eu venho trazendo uma notícia triste, mas também com uma notícia boa. A triste é que eu perdi o meu save, muito triste a notícia, eu perdi o meu save do FireRed X10 de eu não conseguir recuperar de jeito nenhum, fiz tudo que eu podia, a gente infelizmente não vai conseguir continuar a sair de onde a gente estava, mas mais pra frente eu pretendo trazer mais conteúdo dessa hack que tá muito boa, uma das melhores que eu já joguei, que trazer alguns desafios, algum monotype, alguma coisa assim, nessa run que ficou bem legal, mas infelizmente nós vamos conseguir terminar a série, chegamos bem no finzinho, acho que faltava só mais 5 batalhas, a gente fechava o jogo, quem acompanhou, muito obrigado, eu vou trazer muito mais conteúdo aí pra vocês, e é o seguinte, pra não ficar sem nada eu vou começar um novo quadro aqui no canal que é o seguinte, eu vou trazer 20 a 25 minutos de uma run que eu acho interessante, 25 minutos iniciais, vou jogar, e aí vocês decidem se vocês querem uma série da run, se vocês querem jogar também, vou deixar todos os links de download das runs que eu vou trazer na descrição, e é isso, a primeira hoje que eu vou trazer é a Shiny Gold Sigma, eu vou ler aqui os detalhes dela pra vocês, algumas coisas, ela é baseada na FireRed, é a run base, mas porém a história é da Gold, então é muito maneira, tem os 800 se botar pokémons para poder capturar algumas formas de Alola, algumas não né, as formas de Alola e algumas gerações de Galar, vamos lá, agora eu vou às informações, novos itens, mega evolução, voo em todos os lugares, novos efeitos adicionados, novos cálculos evolutivos, material competitivo disponível, novas habilidades, novos ataques, evolução justa de todos os pokémons, mais de 800 pokémons de geração da primeira, até a sétima e inclusive a Alola, gráficos melhorados, o que mais? deixa eu ver, acho que de importante é isso, novas sprites, tem bastante coisa, tem bastante pokémon pra pegar e a história é da, como falei, da Gold, tem a parte de Jotô, a parte de Canto e é isso, eu vou jogar aqui uns 20, 25 minutos pra vocês e vamos ver o que que vai dar isso aí, deixa eu ver aqui só um minutinho, tá, tá certinho, vamos que vamos, vamos lá, tô jogando aqui na velocidade muito alta, você baixou no Rei Pikachu, dá uma moral lá pros caras, tem muito conteúdo de pokémon lá, então vamos, 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 o Professor Carvalho, eu sou, a spread tá bem bonita, eu sou o aparico, né, não tem jeito, a, a, o, vou jogar 15, 15, não, 20, 20 segundos pra mostrar pra vocês e já vai mostrar o nome dele aqui, já é diferente da Gold isso aqui, hein, A Parico e o Tovar Opa, Tovar Vou tentar trazer sempre Duas Duas hacks por dia Vou tentar manter Esse Esse padrão, mas não vou garantir Porque agora temos muita novidade no canal, galera No vídeo que eu lancei esses dias Montamos um PC Graças a vocês que me dão esse apoio E vamos trazer muito conteúdo Então vai deixando aqui no comentário Qual jogo de PC vocês querem? A gente pode trazer outros pokémons agora Muito mais atuais Jogar a junta de DS também Que eu não tenho jogado Por conta que meu PC antigo não tancava E é isso Não vi quem me perguntou Levantei, ó Spread diferente Aqui vamos ver o nosso PC Link Cable Ah, já começa com o Link Cable Que é até você Para evoluir Genga Para evoluir para Lakazama Champ Legal, vamos ver o mapa Se tem alguma coisa diferente O mapa aqui está de boa Normal Está certinho, beleza Professor, vou pegar o que é 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 o botão fone para receber mensagem aqui é para ligar é isso aqui já tem um cut aqui estranho vamos lá vamos já aqui no eita muito rápido como aqui no professor aqui início é comum vamos lá quem vocês pegariam em quem vocês pegariam chicorita totodile ou sindacola o cara eu vou no sindacuio eu peguei sindacuio vocês que vocês pegariam aí e esse maluco vai me falar alguma coisa minha posição beleza eu vou dar aqui ó eu queria dar um bico nem mas ele que vai me dar um bico agora vamos continuar esse preto parece que aqui ó tá chovendo aqui tá um sol e acabou o sol é um solzinho Oi senhor o ver a espécie do pedi que maneira que maneiro que tava a espécie dele o prédio totalmente remodelado lá zigzagum bem maneiro assim da cola já subiu de nível e caraca e aí é um bagulho maluco o menino eu já foi aqui tá brincando esse cara essa mulher e do nada apareceu ali me desafiou e foi embora e aí e aí eu não entendi peguei uma firestone suicune peguei a miski caraca muito maneiro hein totalmente modificado os cães já estão aqui mané e aí e aí qual foi embora e não me deu nada é muito interessante em sarrac tá bem diferente ao pide aquela placa ali será que fala alguma coisa não só fala as direções então vamos continuando aqui aqui ó tá bem legal essa ruim e aí o tute o 46 você tem algo diferente aqui e não né beleza pide é aqui não tem nada muito diferente não tem um amiguinho e aí o zigzagum é a pouca mão aqui são aparecem diferente né já tem pouca mão de terceira já vi um bagum e vai me dar aqui vai mudar o mapa depois né o que a gente vem aqui no centro Pokémon eu vou cortar o caminho aqui para não ir no matinho né aqui vai me dar o problema não tinha que me dar um negócio de ficar na porta ali e vai me dar o que nada tá a gente continua aqui tem que falar com o Megapod o professor não tem que fruto aqui um mistério e egg o que deve ser melhor vai ter que voltar lá no professor o que foi roubado o bairro o que a batalha com o rival aqui né provavelmente é isso mesmo e você Oi oi e agora a gente volta lá no professor eu tô gostando dessa Hacking já tô querendo fazer uma série dela e vocês que que vocês acham é o nome dele é só de verdade porque a bola vem tem que eu já ganhei e tem muito louco aqui mano Firestone misto water sem contar mas nem que que vai porque eu bota você que me deu o quanto porque a bola é cinco só né ou é só cinco e não não queria aprender eu já sei Bom, Pidgey, não vou pegar, não faço questão Tailor, o Tailor já é mais interessante, já é mais legal que o Pidgey Então vamos tentar pegar esse Tailor aqui Ah, matei A gente acha mais o Routout? Não, o Routout não me interessa Caterpola Vamos ver o que tem aqui Spiro Pidgey Geodude Geodude é uma boa Para o primeiro ginásio, não sei se vai dar tempo de a gente chegar lá A gente tenta Aqui Vamos ver Aqui a gente pega esse Geodude Chegamos, é isso É isso, a gente tem o Link Cable Então a gente pode fazer, evoluir o Geodude para o Graveller O Rumpel Começam nos parecem, pipocar uns pokémonos diferentes Eu não vi nenhum novo, novo não Deve ser mais para frente isso Esse aqui é o que? Ah, na IV Entendi Deu para checar o IV Ah, eu vou falando com todo mundo Porque como é ruim diferente, cara Pode ser que Alguém me dê alguns itens, né Pokébola Vou meter aqui, ó 14 Ai, não comprei 14 pokébola E tu vai me dar alguma coisa? Não, né Então vamos seguir nossa jornada Aqui Ah, eu ganhei o Joy Checker Não sei o que que é isso, depois eu vejo Shine Charm Ah A chance de achar um Shine diminui com esse item, mano Ó Que maneiro, hein Maneiro aqui, ó Isso aqui é só ficar aqui Que Ah, aqui é para checar felicidade Putz, que maneiro Muito maneiro É isso Nessa já que modificar, galera Eu recomendo que você falar com todo mundo Igual aqui, aqui eu ganho negócio para achar um Shine mais fácil Aqui, vamos ver se eu tá com cara e vai me dar alguma coisa Deu nada Aqui é para ligar, tem o orelhão Muito maneiro, hein Aqui, muito maneiro Parabéns a quem desenvolveu Deve ter só uma vara aqui para eu pegar um pokémon aquático E aqui, aqui tem uma coisinha Rumpel Speedot Aqui para usar o Rock Climb, né Aqui não me deram nada Um pouco de modificação nos mapas Vai para cá Como é que vem nosso Geodude Ele nega um ataque E olha lá Não sei se vocês pararam ele Ali fica lá um A Um R Então Sempre bom Olha lá Meu Sinappio tem dois S Ele tá fortinho Ele é fortinho Então é sempre bom ter um máximo de S ali, cara Vou dar um Switch aqui O que vai pegar um cara aqui, eu bato neles Tu, que me desafia Não, né Então vamos Hum, vai matar Vai matar Esse vai Vai nada Nível 7 Vai até dar uma poção para ele Vai ficar sussurro Zigzagum não me interessa Tá louco Hum Aqui Aterpi Para ver o primeiro ginásio como é que tá Eu não lembro se a dificuldade aqui é aumentada Acredito que sim, né Aí fica mais divertido Aí tem coisa aí Não Vamos Hum Mal Aqui a minha mãe Eu teria que dar dinheiro para ela, não era isso? Barry Hum Esse cara Barry de cura É o arro O gelo do dia vai morrer, não é ter jeito Alguma coisa aqui Tem que subir com o rockline Vou pegar a pokebola aqui Ah, achei o antigo tem que morrer Mas ele fica com de vida, não? É isso mesmo Mas eu não tenho Deixa eu falar Vou pegar o meu amigo aqui Vou pegar nada Deixa eu me dar uma vara, hein? Faz um Um teco é o morro Mas eu não me deu o teco Um teco é o morro Vamos Acendo a cola E aí, galera O que vocês estão achando aí? Deixa nos comentários Eu devo seguir uma série desse aí Se vocês querem esperar As próximas Eu vou trazer bastante dessas Vocês vão vir Vamos escoteir aqui Chegamos na primeira cidade Quero pelo menos derrotar o primeiro coisa Acho que vai dar, né? Tem aqui Falar com todo mundo, né? Aquela me deram um negócio de shine Falar com todo mundo Esse cara aqui Acho que faz uma troca Uma troquinha Ah, não Tem que derrotar o ginásio Pra poder falar com a troquinha Aqui não Aqui não Aqui é um Um Bellsprout pra tocar pelo Budel A Bellsprout A gente vai conseguir aqui, eu acho, né? Aqui é a escola Lucky Egg Nossa senhora Olha isso, galera Nossa, isso aqui é muito bom Lucky Egg, cara Já me tacaram na batalha aqui Vou tomar Vou nada Ah, agora vou deitar Que interessante, mano Já droparam o Lucky Egg ali Vai virar um sindacu Ah, será que eu vou morrer? Gendi o Ember Ganhei um dinheirito Também vai me desafiar Mega Stone Nossa senhora Seixe Não tem que falar com todo mundo Nesse jogo mesmo Não tem jeito Todo mundo no jogo Alguém vai sempre te dar alguma coisa Então recomendo isso Nossa Ali de graça Já ganhei uma Um Lucky Egg Uma Não, ainda não lutei Não, não, não Tá, não, não Tá, não Aqui Hum Vamos ver pra cá A gente tá na torre do Bellsprout Ih, aqui é diferente, galera Aqui não é Não é igual, não Aqui é pra ter o Sudouro Mas no normal Não tem isso aqui, não Numberry Tricky House Hum Hum Funcionado na Venha uma pegadinha do malabia Como é que tá indo muito rápido Aqui é as ruínas do Zul Não Não é isso É isso mesmo Aqui Opa, será que vão me dar alguma coisa aqui? Upgrade pra evoluir o O Porigon Isso aqui Esse aqui eu não sei pra quem que evolui Vocês sabem? Não sei Upgrade é pro Porigon Esse aqui eu não sei Mano Esse jogo dá muito Item top De bobeira Assim pra vocês Aqui vamos ver se tem algo Ah, aqui a gente já sai lá na Cidade, tá Vamos na torre do Bellsprout E a menina tá procurando Bellsprout pra tocar pra um Beaudill. Aqui embaixo já tem Pokémon aqui já, ó. Já tem Pokémon. Já fala pro senhor aqui. Senhora. Será que a gente vai conseguir o Bellsprout aqui? Provavelmente o meu Beaudillard vai morrer com o Bellsprout. Vai tomar, ó. Ih, gritou. Ih. Ih, não. Tá de boa. Vou até botar o... O Lucky Egg. Que ele vai subir de nível rapidinho aqui e a gente vai conseguir derrotar o primeiro. Opa! Putz, mas a pergunta é, será que eu mato? Será que eu mato? Eu só tenho Teco e Ember. Quer dizer, Teco e... É, e o outro... Não, Rockslide lá. Vou tentar dar um Ember. Torcer pra não matar. Ai! Vamos! Um, dois, três. É nosso. Pegamos o nosso... Gastly. Vou até fazer o seguinte, galera. Como é que ele veio? Vamos ver. Click on my dad. Não abra, mano! Que isso? Vou ter que estar tentando, hein? Vamos! Vamos, vamos, vamos! É nosso! Nossa Senhora! Deve vir só com o teleporte. Eu vou, é o pai se abra, mano. Item. Take. Bota o Lucky Egg nele. Nossa! Pegamos um Gastly, um abra. Tipo, em sequência. Aqui eu só vou ter o teleporte. Não tô dormindo, né? Esse... Abra aqui não vai ser só mesmo. Não vai dar tempo de ocupar ele pra virar um Bellsprout, não. Um Bellsprout. Pra virar um... Cadabra, não. Mas logo no início do jogo, cara, tu já pode ter um Alakazen e o Gengar. Tipo, de bobeira. De rolé. Muito top. Aqui, outro abra. Mais um Gastly. Oh, ah, que maneira é essa, hein? O que vocês estão achando? Vocês vão jogar? Vocês querem que eu jogue? Deixa nos comentários. Ou então, pode botar o Mahak aqui no comentário pra eu testar. Mahak, você tá curioso pra saber como é, mas não quer jogar ainda? Deixa aí que eu testo pra tu. Bota nos comentários aí, Mahak. Pode ser de Nintendo DS também, que eu posso trazer agora. O nosso PCzão da NASA. Deixa aí nos comentários. Hack run de DS. O que vocês quiserem. Bota aí. Oh, tem outros jogos também. Não precisa ser Pokémon, não. O que vocês quiserem aí. A gente joga. Não tem tempo ruim, não. Aí, meu rival tá aqui. Aqui, eu vou ter que me dar expulsada nele. Escape Rupa. Aí, eu vou derrotar esse senhorzinho aqui. Vai me dar bastante XP. Eu queria pelo menos ter o Alakazam, cara. Pelo menos. Ia ser top. Acho que não vai dar tempo, não. Aí, tem uma... Opa, o Cindapunha evoluiu muito rápido. Já virou um que lava, mano. Já aprendi o Flash. Será que o Flash aqui, a gente tem que ensinar pra poder usar? Talvez sim. Vou dar um Escape Rupa aqui. Caraca. Vou lá pra longe. O que que eu ia pro centro Pokémon? Show. Deu 22 minutos. Vou só dar uma olhada aqui. E o que que tem aqui que eu não vi. Às vezes tem algum... Pokémon que me interessa. Às vezes tem, né? Isso vai dar um 20 de XP. Eu podia ter um Pokémonzinho melhor, né? Muito interessante, hein? Até o que a gente jogou aqui. Será que tá muito legal. Na Violet City. Já vamos aqui no ginásio? Eita. E o... Ih, cara. Já chegou. Ah, que é a menina de novo. Corre, filho. Chato, hein? Vamos terceira geração. Abra. E o bagun de novo. Vou tentar matar aqui, ó. Entendeu, né? Entendeu, né? Beleza. Derrotei essa menina. My team was weak from... Foi fraco. Mas, então... Mete o pé. Eu sou forte, pô. Comboário. O cara usou... X Defende. Praco também. Praco tu, hein? Pô, não vou ter o... Não vai dar tempo de dar o... Eita. O cadáver, né? Eita. Praco é 14. Acho que é no 16, né? Ele evolui. 18. Vamos ver se aqui, quanto líder... A gente consegue. Isso tá bem forte, né? O nível de dificuldade não parece ser muito alto nessa hack. Pediu tudo 12. Noctal, noctal é diferente, hein? Não tinha noctal na versão... Na verdadeira, né? Ah, é que eu vou morrer, eu acho. Mas aí tu morre aqui, ó. Se ele me bota pra dormir, eu tomo, hein? Se ele me bota pra dormir, eu tomo. Tm8. Ah, o Rust pra me curar, né? Bom, beleza. Ah, ele vai me dar um ovo, né? Aqui. O assistente dele. Vamos ver, né? Se o ovo vai... Normalmente é um Pogepic que vem, né? Normalmente. Vamos ver, vamos avançar mais um pouquinho, que eu queria evoluir o Abre. Tem que até pegar a Linkstone aqui, que tá no nosso PC. Não. Aqui. Linkstone não, Link Cable, né? Vambora. O nosso Abre vai vir fraquinho. Não vai vir tão forte, não. E é isso. Temos um Egg ali. Não vai me dar nada, não. Miracle Seed. Eu não troquei o Bells Prod, né? Pelo... Aqui. Um pouco a gente consegue evoluir esse aqui. O Bells Prod pelo... Qual o nome do bicho que ele queria? Que ele ia me dar um build, não. Build, build, um... Ai! Quase, hein? Eito. Ó, pra dizer, será que vai rolar o cadáver agora? É isso, ó. Abre está evoluindo. Muito maneiro. E aqui ele já me dá a possibilidade de ter um Alakazam. Espero. Quer dizer, acho. Ó. Vem aqui, Link Cable. É isso mesmo, ó. Tamo lá! Já temos um Alakazam, mano. Top, hein? Top, hein? É isso. Essa é a nossa hack. Aqui já vão tomar muito, mano. Aqui já vão tomar muito. O Yungu! Olha a sprite dele, que maneira. Vou capturar ele. Vou capturar ele. Um, dois, tá? Fugiu. Vamos. Ah, ele não vai querer ficar? Então, vambora. E aí, galera? Acho que... Aqui já tá maneiro, já, né? Já fizemos... Já vimos com bastante coisa da hack. Agora vocês me dizem, se vocês querem continuar... Olha o Alakazam no início. Aí é roubado demais, mano. Tá maluco? Olha isso. Vocês me dizem se a gente quer continuar. Que aí eu começo um novo jogo. Pra não pegar esse aqui. E é nóis! Um like, comentário, subscrição. Nessa série eu conto muito com o comentário de vocês com engajamento aí pra poder falar. Se vocês querem alguma hack específica. Se vocês já jogaram ou não querem que eu jogue também. Então, deixa nos comentários. Não deixa de curtir. Deixa o like, se inscrever. Um abraço. Fui!